Salve, salve povo do canal Verdão MVVC Estou aqui com o endereço onde nós vamos nos encontrar amanhã Quero muito a presença de vocês, todos que estão aqui no Ceará Que moram no Ceará, que estão visitando o Ceará Nós vamos estar na avenida José Bastos, número 3480 Jacaré Canguá, Fortaleza Quero muito vocês lá Eu vou deixar o endereço nas descrições, tá? Para vocês não terem problema Canto do Pirão chama o local, tá bom? Portanto, nós já temos algumas pessoas que vão participar conosco Então, por favor, quem estiver por aqui, vá até lá Vamos resenhar sobre o Verdão, vamos trocar ideia sobre o Verdão As contratações, quero saber a sua paixão E vamos que vamos, que o show não pode parar E sobre os grupos do WhatsApp? Eu sempre gosto de fazer uma comparação O grupo do WhatsApp com o YouTube Porque é mais ou menos o mesmo pessoal que está no grupo São inscritos do canal Eu vejo muita gente pedindo contratação, pedindo contratação Mas eu creio que o Palmeiras já tem seu time formado E não adianta a gente ficar querendo contratar Contratar, sendo que o time já está meio que montado Lógico, tem que contratar um ou outro jogador Mas não essa procura por jogadores Nós temos a base já A base já está montada Vai sair um ou outro jogador Mas creio eu, com as contratações que foram Que já existem no plantel do Palmeiras Resta apenas encaixar os jogadores certos Para que a gente não fique como os outros clubes Eu estou vendo muita comparação São Paulo, próprio Flamengo Que está contratando Mas quais desses times que foram campeão de alguma coisa? O Palmeiras não O Palmeiras já foi campeão em 2016 Manteve mais ou menos a mesma base Não ganhou nada em 2017 Mas manteve mais ou menos a mesma base E em 2018 Se Deus quiser Nós vamos conseguir manter a mesma base Porque um time vencedor É assim, cara Tem que manter a base Para que esses jogadores consigam ter um entrosamento E no final Nós vemos um resultado Que é um resultado vitorioso Tá bom? Portanto, eu quero fazer uma pergunta a vocês Para finalizar esse vídeo Eu quero uma participação de vocês Existiu a seleção da América do Sul Eu gostaria de saber de vocês Se vocês concordam com essa seleção O time é o Armani Maldana Pedro Jeromel E Kahneman Palacios Quinto Eiro Martínez Bárrios Nandes E o Dudu E nós temos o Benedito Que é para muitos palmeirenses Muitos gostariam dele no Palmeiras E o técnico Marcelo Galiar Gostaria da participação de vocês Não só nisso daqui Que é a participação de vocês Amanhã Comigo Lá no endereço que eu falei Tá bom? Que vai estar nas descrições Para que a gente faça Aquela resenha gostosa Sobre o verdão Que é a nossa paixão O nosso amor Tamo junto Espero por vocês E vamos que vamos Que o show não pode parar Tchau Tchau Tchau